Meus caros amigos e amigas, o nosso querido Papa Francisco já anunciou que no dia 21 de junho do ano que vem, 2015, ele vai estar em mais uma exposição do Santo Sudário de Cristo, lá na cidade de Turim, onde o Sudário fica guardado. Mais um Papa que vai venerar o Santo Sudário, ou seja, aquele lençol que cobriu o corpo de Cristo e que, na ressurreição de Cristo, deixou marcado aquele lençol de maneira impressionante, que nenhum pesquisador consegue explicar como isso aconteceu. Ficou marcado ali o rosto de Cristo, todo o corpo de Cristo, todas as marcas da paixão, das feridas, etc, etc, etc. E cada dia os pesquisadores, autorizados pelo Vaticano, têm feito as pesquisas. E agora, um fato muito interessante. Chegou às minhas mãos este livro, As Flores e Plantas dos Santos Sudários. Só que essa versão que está aqui comigo é uma versão em espanhol, que fala em flores e plantas em la sabana santa. Sabana é o lençol ao Sudário. Muito bem, este livro foi escrito por um pesquisador judeu, que não é católico, doutor em botânica pela Universidade de Jerusalém, e que tem estudado profundamente o Santo Sudário. E o que esse homem encontrou? O doutor Avinoã Dranin. Aqui você vê, inclusive, uma foto dele. Esse homem, que não é católico, é um pesquisador judeu, ele descobriu maravilhas no Santo Sudário, em relação às flores. Como ele é botânico, doutor em botânica, ele descobriu que, no rosto de Cristo, quando Cristo foi sepultado, colocaram muitas flores, inclusive, o tipo dessa nossa margarida, ele fala disso aqui no seu livro. Aqui está uma figura, por exemplo, que ele morre no livro. E por que que colocaram, em torno do rosto de Cristo, e você pode ver aqui, nessa foto, como era, por que colocaram no rosto de Cristo, essas flores, em quantidade enorme? Isso foi detetado por ele, num estudo feito em três dimensões, É uma técnica moderna, hoje, de informática. Estudaram em três dimensões. Ele detetou que, em torno do rosto de Cristo, as pessoas encheram de flores. E tudo isso ficou marcado no Sudário, que ele pôde levantar com a tecnologia de ponta. E por que que eles fizeram isso? Porque os judeus, quando alguém morria ensanguentado, o sangue, para os judeus, era algo que eles respeitavam muito, porque, para os judeus, a vida está no sangue. Então, eles cobriam toda a parte ensanguentada da pessoa de flores. Isto, o autor do livro, o doutor Avino Andarin, diz que ele, como judeu, viu muitas vezes. E quando ele viu o Santo Sudário pela primeira vez, e depois ele pôde ver todas as filmagens, e pôde fazer todas as experiências em três dimensões, ele detetou todas essas flores. E ele encontrou, aqui o livro mostra isso, ele encontrou mais de dez tipos de flores diferentes, que só dão ali na região de Jerusalém, de Hebron até Jerusalém, onde o Cristo foi crucificado. Ele encontrou esses pólenes dessas flores, e as marcas dessas flores, no Sudário. E ele documenta isso profundamente nesse livro. Então, nós fomos até Israel, um dos meus filhos, que cuida distante do Arcléu, fiz contato com o doutor Avino Andarin, nós adquirimos os direitos de publicação do livro do Brasil, estamos publicando o livro contido de Flores e Plantas no Santo Sudário. Uma coisa extraordinária. Quem me trouxe esse livro foi uma professora, que é a doutora, a doutora Aguilera, que é doutora em Botânica pela Universidade, pela Unesp, em São Paulo, na cidade de Araras, que tomou o conhecimento desse livro, e trouxe, e nós estamos publicando. Eu creio que realmente seja algo que mostra a importância, hoje, de nós termos mais uma prova científica da veracidade do Sudário. Inclusive, aqui na contracapa do livro, há uma palavra do Vaticano sobre o livro, que diz assim, do Observatório Romano, do Jornal do Vaticano, diz assim, Enquanto os muitos têm duvidado da verdadeira origem do Sudário, este pequeno livro, escrito por um prestigioso botânico de origem judia, não é católico, nos oferece fortes evidências sobre a autenticidade do Sudário. O significado teológico das conclusões do doutor Avino Andarin são enormes. Então, é por isso que a editora Cleofas está publicando esse livro, mais alguns dias esse livro vai estar aí, e eu quero fazer, inclusive, um programa, a Escola da Fé, sobre o Sudário, sobre esse livro, trazendo, inclusive, a doutora Aguilera, que é doutora em Botânica pela Unesp, na cidade de Araras, em São Paulo, para que ela explique, inclusive, com mais detalhes, essa descoberta fantástica que foi feita sobre o Sudário. Legenda Adriana Zanotto